Alô meu azul, vermelho e branco! Alô Kishadá! Solteirões do samba! O amor vai recuar, hoje os solteirões lhe vêm mostrar, na Carlos Medina, nosso povo, como eu mando ela. O amor vai recuar, hoje os solteirões lhe vêm com areia, solteirões é nosso samba, valeu Mandela! Essa é uma Carlos Medina, Congonha Santana do Agreste, em seu patrimônio a humanidade, Congonha Cidade Cantar. Hoje os solteirões lhe vêm cantar, hoje os solteirões lhe vêm com areia, solteirões lhe vêm com areia, solteirões lhe vêm cantar. Os solteirões lhe vêm com areia, 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 solteirões lhe Agresti, hoje Congonhas de Santana, hoje o Agresti cantar, hoje vamos lá editar, hoje o nosso povo cantar, hoje agora solteirões e do samba vem em Congonhas cantar, o amor vai recuar, o solteirões e do samba, Congonhas agora que já dá, valeu, vai recuar, e hoje o solteirões e do samba, valeu, valeu Congonhas, festa na Carlos Medina, o povo agora cantar, e o índio agora cariri, cidade agora cantar, Congonhas Santana do Agresti, e hoje a cidade vem cantar, o índio cariri, Congonhas em Santana, o Agresti e vem mostrar, a solteirões e do samba, a solteirões e do samba, Congonhas em Santana do Agresti, a solteirões do samba, Congonhas em Santana do Agresti, a solteirões e do samba, Congonhas em Santana do Agresti e João Jr. Hoje nossa Virgem Santana e do Agreste agora Ousam a acreditar E hoje solteirões do samba Congonha Santana do Agreste Nosso povo hoje a cidade cantar Um amor a recuar Solteirões agora do samba Valeu Congonhas Um amor a recuar Chegou a solteirões e é do samba Valeu Mandela Explode solteirões do samba Tchau.